Rafinha, o bom de verdade Vira o copo, nego Cê tá no auge do auge da superação Eu nunca vi na sua cara esse sorrisão Mas vai com calma aí Baixe sua bolinha um pouco Que é nos quarenta e cinco do segundo tempo Que eu vou virar esse jogo Espero eu começar a sair Espero eu começar a beijar por aí Eu quero ouvir sua cara quando o meu lado cachorro Começa a latir Espero eu começar a sair Espero eu começar a beijar por aí Eu quero ouvir sua cara quando o meu lado cachorro Começa a latir Aí sua casa vai cair Cê tá no auge do auge da superação Eu nunca vi na sua cara esse sorrisão Mas vai com calma aí Baixe sua bolinha um pouco Que é nos quarenta e cinco do segundo tempo Que eu vou virar esse jogo Espero eu começar a sair Espero eu começar a beijar por aí Eu quero ouvir sua cara quando o meu lado cachorro Começa a latir Espero eu começar a sair Espero eu começar a beijar por aí Eu quero ouvir sua cara quando o meu lado cachorro Começa a latir Espero eu começar a sair Espera eu começar a beijar por aí Eu quero ouvir sua cara quando o meu lado cachorro Começa a latir Aí sua casa vai cair Ei rojão pesado meu véi Amém